Capítulo 2, lembra, por favor, de falar isso agora que a gente tá com a... Chegamos a mais um Siddhanta, na verdade, um dos mais importantes do capítulo 2, ainda que a gente não tenha a menor ideia do que que ele... da importância dele, certo? A gente só sabe lá, Loka Samasta, que nunca escutou. Não é esse o Siddhanta, ok, gente? O Siddhanta é Loka Purusha Samya, ok? Então, Loka Purusha Samya. Então, o que que é Samya? Samya a gente pode traduzir como uma relação, resemblance. Existe uma similitude, existe uma... Sabe quando a gente pega o mapa de uma escala e você desenha com o arquiteto uma planta e você fala, isso daqui, ele vai se parecer com a tua casa. Mas ele não é a tua casa. Ele, de alguma forma, é uma versão micro ou macro de um fenômeno. A gente poderia traduzir isso como, de uma maneira assim sintética, o universo, ele responde a leis fundamentais escalonáveis. O que que significa esse escalonável? Se, eventualmente, um brócolis na tua frente parece um pulmão, existe uma grande chance de aquele brócolis ter alguma relação com o que o teu pulmão faz no teu corpo. A castanha lá das nozes com o teu cérebro. A gente, na ciência ocidental, chama isso de teoria da signature, que a gente traduz como assinatura. Mas é como se você tivesse deixado uma pegada ali. Existe, do ponto de vista efetivo para a gente, coisas que podem ser aprendidas dentro de você. Outro dia eu estava escutando uma entrevista, eu recomendo, do Sadhguru com o Vasant Lad. Depois a gente pode passar o link para vocês. É uma entrevista de, sei lá, em 50 minutos ou qualquer coisa que seja. E esse tema aparece. Ele fala assim, eu nunca estudei os quatro Vedas. Eles me parecem muito pesados. Eu só resolvi estudar esse Veda daqui, que ele é um Veda mais interessante. Ele aponta para o corpo dele. E aí o Vasant Lad responde, sim, esse é a essência de todos os Vedas. Todos os Vedas estão contidos nesse. E todos os outros Vedas, os quatro, ou o que seja, são expressão desse também. O que que é isso? Loka Purusha Samya. Existe na forma de você, ao aprender, como, digamos assim, a gente outro dia estava vendo um filme lá do Netflix de surf. Aí ele fala, long strokes. Ao você aprender a fazer uma cenaria, e você fazer um movimento fluido, prestar atenção na tua respiração, teu Daniel Sun lá, etc. Você pode estar limpando e inserando, limpando e inserando, mas de alguma forma você está aprendendo o Karatê também. Você está aprendendo ao fazer esse movimento de carving, né? De raspar o movimento lá. Ao você estar aprendendo isso, você também está aprendendo o que é a remada do surf. Ele tem que ser o mesmo pulso. Você não está aprendendo diretamente algo, mas você está tendo um insight a partir da observação de outras coisas. Coisas muitas vezes mais micro, coisas muitas vezes mais macro. Então, a palavra aqui é Samya, a palavra central. Relação, similitude, capacidade da gente aprender uma coisa a partir da outra. Então, louca, aqui significa não o vata louco e nem a vaca louca. É o lugar aonde, a dimensão aonde a gente habita. Podem ser várias dimensões, podem ter vários loucas. Bu, bu, va, sua, ra, o que seja. Mas aqui a gente pode dizer louca como terra. E puro chã, no geral, vai ser traduzido como homem. Mas puro chã, na verdade, deveria ser traduzido como órgano. Como um ser que, ao mesmo tempo, as emoções e a matéria, a fisiologia e a psicologia, elas são blended, elas são entrelaçadas de tal forma que não é viável você separar elas e continuar tendo um objeto digno na tua frente. Ok? Então, cuidado com essa noção de que puruxa é homem nesse contexto. Nesse contexto, essa palavra é órgano. Se a gente fosse traduzir isso para o grego, a gente chamaria louca de Gaia, puruxa de órgano. E a gente iria dizer a seguinte ideia. Existe homologia, existe semelhança entre o ser humano e a natureza. A natureza, ela segue princípios fundamentais que o ser humano também segue. Ao estudar a natureza, muito pode ser transposto, muito pode ser feito uma analogia para o corpo humano e vice-versa. Ao estudar o corpo humano, você pode fazer uma analogia para o funcionamento cósmico. Por quê? Do ponto de vista dessa cultura, o que na nossa visão católica, cristã, judaica, etc., a gente tem uma frase lá na Bíblia. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. É alguma coisa do gênero. Certo? Vocês já escutaram isso. O que isso significa, do ponto de vista operacional? Ao estudar a babusca pequena, que é o ser humano, a gente consegue enxergar a babusca grande, que é Deus. Ao estudar Deus, a gente consegue enxergar também a babusca pequena, que é o ser humano. Vocês sabem o que é aquela bonequinha que várias delas têm dentro o russa, né? Ou se não é russa, o que seja. Então, do ponto de vista prático, a gente aplica esse Loka Purusha, Samya, Siddhanta, de várias formas. Por exemplo, da mesma forma como existe o Surya e o Chandra e algum regente deles fazendo com que haja uma ordem cósmica, uma ordem planetária, esse mesmo princípio de um polo quente e um polo frio e um polo governante, no corpo humano vai ser pita o polo quente, capa o polo frio e vata o polo governante, o agente governante. Essa é uma aplicação simples da coisa. Onde a gente pergunta também, eventualmente, assim, se do ponto de vista do corpo humano você tem vata, pita e capa, do ponto de vista da célula, como que isso vai se manifestar, atenção nessa palavra, nesta escala? Porque a regra do jogo muda muito pouco. 90% da regra fica relativamente igual. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. O altar de Delfos também vai nesse sentido. Ótimo. Obrigado. Nesse contexto, existe a possibilidade de você estudar a metafísica através da física e a física através da metafísica. pegando, digamos assim, a linguagem dos gregos. Na nossa filosofia ocidental, meio que a metafísica ficou para o Platão, hoje em dia para a física quântica. A física ficou para o Aristóteles, hoje em dia a física, sei lá, Einsteiniana, Newtoniana, que você quiser chamar. Mas essas duas coisas, elas não são integradas. Não existe um princípio teórico que ligue essas duas coisas. Num lado, os quânticos falam uma coisa, os Einsteinianos falam outra. Os Platônicos falam uma coisa, e os Einsteinianos falam outra. Não existe uma ponte segura de transmissão entre o conhecimento mega-gigantesco para o conhecimento micro. Aí vamos deixar isso só como um ponto fora da curva. Segura aí que tipo, nossa, essa daí passou. Aterrissando. Sabe aquelas cenas do Indepêndio, a nave aterrissando? Do ponto de vista da cultura védica, Rahu representa o processo de expansão ao máximo. Keto representa o processo de contração ao mínimo. Rahu representa a supernova. Keto representa o buraco negro. No meio dessas duas coisas está o nosso carma. com o surio, o tchandre, os outros cinco graus. Então, todo o universo material, ele está, de alguma forma, sendo esticado para uma dimensão mais astrofísica ou comprimido para uma nanoscópica, ou o que você quiser chamar, além disso. Então, essas duas vias de ação, elas estão andando numa mesma estrada em sentidos opostos. de forma aonde você, primeiro tendo estudado a astrofísica, isso pode te ajudar a entender a fisiologia humana. Porque, de novo, a partir do princípio, do ponto de partida, do Loka, Purusha, Samya, Siddhanta, a gente consegue ter a crença que é válido fazer esse tipo de exercício. Isso, gente, como a gente já estudou na nossa conversa sobre o que são Siddhantas e tal, isso é uma crença. E, ao falar que isso é uma crença, isso não é desmerecer esse processo. É só reconhecer o que ela é. Outras pessoas podem dizer, não, o universo, na verdade, é um negócio completamente separado de você, ele não tem alma, o ser humano tem alma. Então, o ser humano, na verdade, os cartesianos, antes, o ser humano tinha alma, mas o universo tinha perdido a alma. Depois que os seres humanos perderam a alma, mas esse é um outro problema. mas no nosso mundo ocidental, a natureza, ela foi morta no sentido de que ela perdeu de ter, ela parou de ter uma inteligência própria, uma alma mater que governa o funcionamento macroscópico. O mundo macroscópico ocidental é um mundo morto, onde aquele espaço não tem alma, não tem consciência, não tem nada, é só vazio. Ok? Mas dentro do Purusha, como aparece lá no Bhagavad Gita, ou essa palavra é usada em outros contextos, a ideia é, da mesma forma como o órgão humano ele é holístico, ele é completo, ele é interrelacionado, o órgão gaia, o órgão via láctea, o órgão que seja, sistema solar via láctea, o que você quiser chamar, todos eles são células, a via láctea é uma célula dentro do universo, Andrômeda é outra galáxia, célula desse grande universo, aonde o nome desse treco todo, grandão, é o Purushão. É, da mesma forma como a gente tem um corpo com células, essa má consciência tem um outro corpo com células, só que o tamanho de cada célula é uma galáxia dentro desse corpão. é um corpo bastante grandão, né? Vamos às perguntas, manda lá. Pode perguntar.